Agora vai sobrar na direita, olha o ataque, quem sabe é o gol do Cruzeiro, na direita, ele é do chuto do Rastelo, vai entrando, atenção, agora passa, gol, 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 gol. O Reino, o Fabricio, o Fabricio lançamento na direita, ele penetrou como se fosse um ponteiro direito das antigas, e batou de perto à direita, rolada a bola no canto direito do goreiro Felipe. O Cruzeiro abre o marcador No estádio Parque do Sabiá Atenção, torcida, Celeste Cruzeiro Balança, balança Pela primeira vez, as reis do Havaí Fabrício, camisa 5 Eram decodidos No primeiro tempo De partida 27 minutos O primeiro tempo, o Cruzeiro abre o placar Com Fabrício fazendo 1x0 Ainda Montijo A paloa redonda, dribou o seu marcador A pequena torcida gosta, incide outra vez o Cruzeiro Na pra direita, opa, falta Venha no jogador, Fabrício Hein, Thiago, vem Vai cantando Chega, outra vez o Cruzeiro Atenção, na grande hora, vai entrando, atenção Para a passa, gol, gol, gol Gol Cruzeiro Anselmo Ramon Anselmo Passamento de Vitor Na direita Para passar pela boca do gol Mas aproveitou Desta feita Anselmo Ramon Empurrou para o fundo do gol Com aquele faro de gol Que ele tem Esse menino Ainda vai longe Anselmo Ramon Marca o segundo gol Quando eram Decorridos 35 minutos Do primeiro tempo Agora 2 a 0 Para o Cruzeiro Tava precisando Olha o Cruzeiro Pode nascer no gol do Wellington Demorou demais Demorou século Pênalti Parcou Pênalti No Wellington Paulista Vem lá o zagueiro Wellington Por trás Fez o pênalti Antes que ele chutasse Para o gol E o pênalti Está marcado É o Montijo Quem vai cobrar Esta penalidade máxima Pode marcar o terceiro gol Do Cruzeiro O Pirata Atenção Autorizado Correu para a bola Montijo De perto de leite Atenção Chutou para o gol Para a passa Gol 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 Gros Montijo Pirata azul Bateu muito bem O pênalti Perto de leite No canto de leite Fazendo um momento Maior do futebol Atenção Torcida Celeste Cruzeiro Balança Pela terceira vez As reis do Havaí Agora Montijo Cobrando o pênalti Era um decorrido Dos quarenta e quatro minutos Três para o Cruzeiro Zero para o Havaí Agora vai sobrar Ainda na sua intermediária Para o Diogo Que domina Entrega para o Romano Romano pelo comando Perde a bola Agora para o Guerreiro O Guerreiro domina Na ação para o Montijo Afastou o Montijo Rolou para o Thiago Ribeiro Dominou Peraçou o perigo Chutou para o Gota Ação Para a passa Gol 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 Cruzeiro Tiago Ribeiro Depois uma pilotação bonita Grande passe de mantijo Pedestrou o artilheiro de perto à esquerda Tiro cruzado Passou pela boca do gol Foi ganhar o canto à esquerda fazendo o momento maior do futebol Bonita Bonita a volta de Tiago Ribeiro Camisa 11 Quando eram decorridos 36 minutos Etapa complementar Agora 4 4 para o Cruzeiro Que coisa boa Tiago Ribeiro que domina Passa pelo seu magadou Carrega Ainda Tiago Ribeiro Passou para o segundo Ainda Tiago Suspensando a gandhiara Amontijo para trás de cabeça Ortigosa dominou Fintou Vai bater de perto Descanta passando no canto Agora passa Gol, 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 gol Solanço Gol Cruzeiro Ortigosa Marcou um belo gol de perto à canhota Uma bola que começou com o Tiago Ribeiro dribrando Laçando na gandhiara A Ortigosa que de perto à esquerda Bateu cruzado No canto do ângulo É cedo O ângulo direito superior do goleiro Fazendo um belo gol Ortigosa Ele que estava devendo Mas está pagando aí O Ortigosa E fez um belo gol É o quinto do goleiro Mão cheia Fazendo o momento maior do futebol 38 minutos 5 para o Cruzeiro 0 para o Havaí Mão cheia ANT Obrigado.